A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou bem. Eu acho. Está tudo sob controle. Tenta subir de volta aqui. Sim, sim. Beleza. Por aqui. Parece sem saída. Talvez o elevador ainda funcione. Duvido. Ele tem 300 anos. Tem o desgaste do tempo. Vai saber se isso sequer já funciona. Subindo. Próximo lugar. Roda masculina. Pensar que isso aqui não funciona. É incrível. Vou falar. Eu te encontro no topo. Eu acho. Meu Deus. Ah, mudou bem. Não foi nada. Então, para que lado está o carro? É mais fácil achar de um lugar alto. Certo, boa ideia. Não tem ninguém aqui. Olha, Jarl. Acharam o seu carro? Tecnicamente é o carro deles. Vamos recuperá-lo. Acha que ela está com o Drake? É brincado. Parece uma pedra. Fiquem atentos. Algum sinal dela? Até agora não, mas ela não pode ter ido longe. Tchau. 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 Ache que poderia só entrar e sair daqui? É, falei tentar. Olha, alívio! Ok. Eu acho que é isso. A Shoreline construiu minha reputação. Vamos, antes que mais deles apareçam. Você viu alguma saída? Rio a cima. Tem uma abertura perto da cachoeira. Uau, olha só esse elevador. É enorme. É, acho que New Devon fica no topo. Então vamos subir. Calma aí. Então uma dúvida. Por que o Wraith Adler quer o tesouro do Avery? Ele não precisa de dinheiro. Ele quer a glória. Não quer ser conhecido como um cara que só é rico por causa da herança. Desistir não é uma opção pra eles. O Wraith é perfeito pra Shoreline. Ele precisa da força bruta e ela do dinheiro. Preciso? Eles parecem bem das pernas. A Shoreline se envolveu em guerras civis que não renderam o esperado. A Nadine é teu abatante do quadro. Ela deve contar com isso pra poder voltar pro jogo. Até aqui tudo bem. Vai subindo o código. Você poderia escrever um artigo incrível sobre isso. Poderia. Mas tem um jeito que eu te faria. Eu poderia pra tirar fotos. Mas não trouxe a frente. Deveria ter pronto. Então por que você acha que o Sam não veio logo até você? Depois do Wraith tirar ele da prisão. Eu acho que ele queria juntar as pistas que o Wraith tinha sobre o Avery antes de cair fora. E ele precisava de tempo pra criar aquela história do Alcaçá. Ah, ou seja, se eu tivesse prestado atenção. Que engenhoca maluca. Eu acho que o carro cabe ali, hein? Tomara que essa funcione também. Isso aí. Se afasta. Deixa comigo. Ok. Ei, Nate. Sai do caminho. Fica, senhor. Acho que agora dá pra subir. Valeu. Ok. Até agora não. Vou subir mais. Preciso de um elevador pra arrumar o elevador. Você conseguiu. Você tinha dúvidas? Espera, fica aí. Tive uma ideia. Ok. Pronto. Essa é minha garota. Eu vou soltar o guincho agora. Ok. Vamos dar uma olhada. É uma boa. Deu certo? O elevador tá andando. Entra logo. Olá. Oi. E agora? Acho que eu preciso. Cadê a escrava? Ah, bom. Ney, cuidado aí. Fica no chão, seus pés atrás do carro. Vai. Calaias. Lena, você tá bem? Sim, eu cortei. Mas o carro tá com os olhos. Você tá bom? Ei, você tá com os pés. Suas balanças. Ei, você tá com os pés. Tchau, tchau. Tchau. Vamos, anda, Nate. Meu Deus! Você tá bem, Nate? É. E aí? Vamos! Você dirige. Tem certeza? Você tá indo bem. Depois de tudo, preciso descansar. É, definitivamente merecido. Então, tava pensando... Toda essa engenharia e arquitetura não são baratas. Você acha que sobrou algum tesouro? A gente tava pensando nisso. O elevador tá ali. É, temos que atravessar a correnteza. O carro tem colete de salvar vidas? Então, vamos nessa. Vamos, segura aí. Ah, isso. Eu voltei a controlar. Estamos chegando. Você não lembrou de trazer outra muda de roupas, né? Lembrei. Que bom. Estão no avião. Que ruim. A represa. Dá pra passar pela comporta. Não, 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 não. Lá vamos nós. Já devia ter imaginado. E atrás da porta número dois. Parece que aqui tá limpo. Mandou bem. Beleza. Olha isso. E segura! Conseguimos! Parece surpresa. Talvez um pouco. E isso, subimos. Qual a chance de o elevador funcionar? Ah, até agora conseguimos todos. É o que significa que dá pra esperar algum desastre. A roda hidráulica funciona, é um bom sinal. Ei, dá uma ajudinha aqui. Droga! Eu seguro. Vai pegar o carro. Que negócio de pesado. Ok. É tudo ou nada. Três por três. Essa mecânica de pirata é demais. Olha. Parece um cartão postal. É libertário. Venha apreciar a bela paisagem e participe de tiroteios mortais. Afinal, por que você mudou de ideia? Hã? Você disse que quase não voltou. Bom, eu não podia ir embora porque você estava em apuros. E sabe, tem o lance dos votos de casamento. Na saúde e na doença. É. Na saúde e na doença. Aqui. Me ajuda aqui. Ok. Olha, mesmo que você pense que está me protegendo, você não tem o direito de me trancar assim. Não importa o que seja, você deveria vir até mim pra gente resolver o problema. Juntos. E equipe. Eu sei. Eu sei mesmo, só que... Eu, eu, eu... Quer saber? A gente precisa focar. Vamos deixar isso pra depois. A próxima parada, New Devil. Eu sei. 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 Ei. Estamos aqui, Sally. Onde você está? Ainda estou voando. Vi vários veículos da shoreline indo pro norte. Vamos ver eles em breve. Vocês dois estão bem? Alguns obstáculos, mas até agora tudo bem. Beleza então. Mantenha o contato, ok? Não desce de notícias. Nunca é coisa boa. Vamos tentar. Câmbio e desligo. Ok. Deve ser do outro lado da ponte. Segura a fita. Ei! Ei! E na ponta? E na ponta? Não dá! Dá a ponta! A gente tá indo pra cachoeira! Não dá. A correnteza é muito forte. Ah! Nate! Nate! Ali! Podemos escalar aquelas pedras! Beleza! Vai! Vai! Cozinha! Vamos! Deixe! Droga! A chuveira! A chuveira! Deixe! 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 Ah, qual é? Aqui! Rápido! Ah! Te peguei! Ah! 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 Uh! Bom, o carro já era. É. Vamos. Não tava tentando te proteger. É que, é que eu prometi que não faria mais isso na vida. Nós prometemos. É, mas eu não cumpri. Não te contei porque eu tinha medo. Medo de quê? Perder você. Acho que eu tava me protegendo, sabe? Temos muito pela frente ainda. É. Vamos em frente. É. Por aqui. Pelo menos estamos do lado certo, viu? Sim. Isso teria acabado mal. Ah! 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 Bom, jogando pelas roupas, eram colonos. Talvez tenham brigado. Não, eu acho que não. Olha como estão dispostos. É, você dá certo. Estão empilhados ou foram jogados contra a parede. Já estavam mortos quando foram trazidos para cá. É uma vala comum, né? Olá? Quem é esse? Bom, olha a placa. Traidor. É um dos rebeldes. Que forma horrível de morrer. Tem mais um aqui. Desculpa. Todo respeito. Mais forças. Oh, meu Deus. Bom, essa é uma forma de reprimir uma rebelião. Eu me pergunto se isso já era parte do plano. O quê? Assassinar todos os colonos? Não. Pra ir eles na esperança de achar uma antropia. Pra roubar tudo que eles tinham. Bom, estamos lidando com um monte de piratas. Nossa. Isso seria bom. Até mesmo pra piratas. O botão não se move. A gente tem que ir por cima. Só preciso de uma ajuidinha. Aquelas coisas não parecem firmes. E não estão. Cuidado. Vamos. Você tá bem? Tô. Bem-vindo à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito.